Olá, eu sou a Fernanda Duarte, do Portal EBC. Nós estamos aqui, em mais uma manhã, aqui no Festival Latinidades. Eu estou com a Larissa Santiago, blogueira baiana, que fez uma fala super arretada aqui no festival, falando sobre mídia, comunicação e o empoderamento feminino das mulheres negras aqui. Larissa, conta um pouco para a gente sobre o trabalho, vocês têm o portal, o Blogueiras Negras, como que é esse trabalho, como surgiu, aliás, essa ideia? Essa é uma ideia, na verdade, uma ideia colaborativa, uma ideia que foi de muitas mulheres, mas eu preciso citar a Charon Nunes, que é a pessoa que mais incentivou e que é, talvez, a cabeça-chefe do trabalho. E como eu falei no início, na minha fala aqui do Latinidades, a gente surgiu a partir do momento que percebeu a necessidade de reunir as mulheres que estavam escrevendo coisas separadamente. A gente fez uma primeira blogagem coletiva em 2012 e depois, em 2013, a gente institucionalizou o Blogueiras Negras. A gente percebeu que as mulheres estavam escrevendo na internet, separadamente, cada um em seu blog, contando suas histórias. E aí, juntas, a gente percebeu a potencialidade disso. Então, desde 2013, a gente tem construído, junto com outras mulheres, Maria Rita Casa Grande, Tiane Barros e tantas outras que passaram, Verônica Rocha, Chan Oliveira, enfim, várias outras mulheres que, durante todos esses anos, ajudou a gente a construir. E a gente tem levado essa nossa missão, na verdade, que é de continuar fazendo mídia negra para as mulheres negras, visibilizando a escrita das mulheres negras e tentando atingir outros lugares. Chegar no YouTube, no Snapchat, no Twitter, tentando, como um povo cheio de tentáculo, abraçar as novas mídias e fazer conteúdo por e para as mulheres negras. Falando em novas mídias, como é essa relação que vocês têm com a tecnologia? Como se dá esse apropriamento na construção e no fortalecimento dessa identidade negra? Eu gostei muito da fala da Tamira, do Gato Mídia, que ela falou de a gente hackear as coisas, né? E como a experiência de nosso povo e das nossas mulheres é uma experiência de hackear. Então, a nossa experiência com tecnologia é uma experiência muito próxima, né? E eu só entendi que eu estava na tecnologia quando um dia a Maria Rita disse não, mas a gente faz tecnologia, a gente está no TI, né? Que é na área de tecnologia da informação. Então, todo mundo tem celular, a gente tem computadores, a gente lida diretamente com câmeras, com microfones. Então, a gente tem acesso a tecnologia, claro que não de um jeito que a gente gostaria, né? A gente não tem os melhores computadores, a gente não tem os melhores celulares, mas dentro da nossa limitação a gente consegue, de certa forma, hackear, como disse a Tamira, e fazer com que a gente produza informação de um jeito bacana. Então, por exemplo, recentemente as meninas estavam em São Paulo e precisaram gravar um vídeo e falar Ah, mas eu não tenho uma câmera maravilhosa. Faz com o que tem, faz com a câmera do teu celular e a gente dá um jeito de fazer um áudio bacana e gravar, enfim. Então, acho que o nosso acesso tem sido um pouco limitado, mas isso também não limita a nossa atuação. A gente não para de fazer porque não tem, entendeu? Que é o princípio do nosso povo. A gente usa o que tem com criatividade, fazer o que a gente quer. Para encerrar, gostaria que você passasse o seu contato, né? Como que as pessoas que estão assistindo a gente podem entrar em contato com blogueiras femininas? Blogueiras negras. Desculpa, blogueiras negras. Nascemos das blogueiras feministas, também é bom deixar registrado. A gente nasceu junto com as blogueiras feministas, que também é um portal maravilhoso, que reúne textos de mulheres feministas do Brasil inteiro. Nascemos dentro das blogueiras feministas, mas somos blogueiras negras, né? Bom, a gente tem o próprio site, que é blogueirasnegras.org. Lá tem um formulário de contato que você já pode botar teu nome, colocar lá teu material, seja por escrito e tal. Dentro do portal você também encontra o nosso Facebook, que é blogueiras negras. Temos Twitter, é arroba blog negras. A gente tem um e-mail, que caso você escreva, tenha poesia, conto, tenha algum vídeo, foto, blogueirasnegras, arroba gmail.com. Então, individualmente, nós mulheres estamos na internet, vocês podem achar a gente, Láez Santiago, Marieta Casa Grande, Charon Nunes e Tiane Barros. É isso. Obrigada. E nós continuamos aqui no Festival Antinidades. Você pode acompanhar os conteúdos que os veículos da EBC estão fazendo diretamente aqui do festival. Você pode acessar o nosso site, que é o www.ebc.com.br ou seguir as nossas mídias na internet, arroba EBC na rede, no Twitter e EBC na rede no Facebook. Até mais.